A nova geração está vindo muito forte aí, graças a Deus o Acre, o ciclismo do Acre tem crescido bastante Tem aí uma nova geração que está vindo muito forte, os meninos de base Então nós estamos aí para disputar, para brincar com eles Quantas vezes o campeão diz aí? Penta, cinco Obrigado, valeu Obrigadão aí mano, tudo de bom aí, felicidade Vem no ciclismo com tudo aí mesmo? Agora, ano passado foi difícil, conseguimos uma terceira colocação no geral Esse ano viemos para a Ronda e vamos buscar o campeonato, se Deus quiser Eu acredito que o ciclismo ele transforma além de vidas, ele traz muita amizade também Isso é muito importante Me apresenta aí, que eu não esqueci Meu nome é Liliane, eu corro na categoria MTB Há uns anos eu consegui correr também pela categoria de estrada E me sai muito bem também Então é como você falou, é um tempo aí de treinamento, sacrifícios E esse momento é um momento muito importante porque é a hora que a gente está sendo homenageado por aquilo que nós fizemos Foi um campeonato bonito, 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 ponto a ponto, etapa a etapa E que nem você falou, termina a prova, a gente continua e treina de novo para competir de novo E agora 2024 Que venha? Que venha 2024 Portal Acre Pedal, portal do ciclismo acriano, né? Em parceria também aqui agradecer a você também, Land TV Esportes, que marcando presença, incentivando e apoiando o ciclismo Agora está uma festa bonita A gente tem mais ou menos quantos atletas aqui hoje? Bom, nós temos mais ou menos cerca de 300 atletas Que são os campeões recebendo aí de cada categoria Nessa homenagem que a federação faz no final do campeonato E também a entrega do troféu do campeão de cada categoria Mas como é que é competir com essa turma, Luiz? Cuidar da saúde também, né? A gente compete porque também a intenção é cuidar da saúde Cuidar da saúde E aí a competição, ser competidor é consequência Então nós conseguimos unir o útil e o agradável É muito gratificante, né? Eu quero aqui agradecer ao Tuchal pelo trabalho que ele está fazendo Pelo ciclismo do estado do Acre Está crescendo muito A gente vê aí muita gente novata aí no ciclismo Então o Tuchal está de parabéns Toda a federação, organização, RB Trans, prefeito E de volta aí com essa turma, não tem como ficar longe, né? Não tem, não tem Fiquei aí dois anos afastado Mas agora está dando para voltar Participar aí de algumas competições aí com a turma Como é que está no meio dessa turma Competindo e compartilhando das aventuras Que aqui a colagem se para em algum lugar Para conhecer o ambiente Compartilhar, às vezes para até para tomar um banho Dar um relaxado nos banhos que aparecem por aí da vida Tem muita compraternização, né? E acaba que com o tempo a gente acaba se divertindo na competição Está nessa turma boa aí Incentivando, pegando fogo aí todo mundo É, eu fui incentivada por um grande amigo, né? No ciclismo E aí tive esse desafio e acabei entrando e estou aí até hoje Agora é muita diversão, né? É, diversão, desafio Desafiar cada competição Você sempre vai querer ter um bom resultado Durante as provas, né? É bem legal assim Vale a pena, vale a pena participar Mas como é que é essa nova geração Chegando aí para juntar com a família? É, fazer mais uma junção aí, né? O irmão dele começou assim Aquele ali Começou carregando esse aqui no colo Aí hoje Aí já está seguindo o exemplo Cheguei com esse no colo Agora é ele que carrega o meu Para a família ir crescendo aí no pedal E como é que é essa história? Mecânico, treinador, é tudo? Tudo, tudo, tudo Isso aí hoje Da bicicleta eu sei fazer tudo E fazendo grandes Grandes atletas aqui como esse Esse aqui que já foi Não, mas é Mas sou eu que é o responsável aqui Família, ciclismo É uma honra, um prazer aí E está patrocinando O esporte, né? A gente tem que incentivar Como o senhor mesmo falou O esporte é saúde, é vida A gente tem aí O time master, né? A gente não pode nem falar A idade, mas é o time master É o time jovem Exatamente A gente vê que é o que? O esporte interage as pessoas Uma noite maravilhosa Um evento maravilhoso desse E que a gente poder sempre estar Incentivando Trazer as pessoas para o esporte Às vezes a gente está em casa Gera uma preguiça Gera um anseio E por que não vir movimentar Interagir Receber uma premiação Então isso é muito interessante, né? A gente tem que fomentar isso Para o esporte aqui Para o estado Nós das 6Ws A gente tem um prazer enorme De poder estar patrocinando Esse evento E incentivando As pessoas A praticarem esporte É uma honra A federação caprichou E que espero que esse ano Seja melhor ainda Mais campeões Vamos começar a exportar Atleta do Acre Para o Brasil todo O que eu falo A gente tem que acreditar No nosso estado, né? O Acre existe Existe mesmo E vamos fazer ele aparecer Cada vez mais Me fala aí Dessa festa do Oscar Que é maravilhosa, né? Sim Foi um encontro muito bacana Muito aguardado pelos ciclistas Da temporada 2023 O pessoal que competiu E a federação aí Cumprindo A sua entrega do ranking Para trazer ainda mais motivação Para esse esporte tão bacana Que é o ciclismo Do estado do Acre Agradeço primeiramente a Deus Toda honra é dada a ele Trouxemos aí uma festa bonita 100 atletas do ranking Em duas modalidades Instituições aí Sendo homenageadas Por todo o apoio Que prestou A federação Acreana de ciclismo Em 2023 Contamos com a mesma parceria Para 2024 Muita coisa boa Muita coisa nova Nesse campeonato Atletas aí De alto nível Desde a categoria de base Até master A gente vai estar Sempre empenhando aí Para mostrar o ciclismo Acreano em todo o Brasil Agora Tuchal Como é que você recebe aí Essas palavras do senhor Santiago De que O esporte E o Acre existe E temos que Investir mais Nos nossos atletas Apoiando Patrocinando Como é que É chegada uma mensagem Dessa para a federação Cara Tu tocou num assunto Muito importante A tua fala Eu sou atleta Há 22 anos E no começo Da minha carreira Sempre que consegui Fui participar De umas provas Nacionais E chegava lá Desconhecido Muitos outros atletas De outros estados Perguntavam até onde Aonde é esse estado Que ficava no mapa Aonde é o Acre Entendeu Então Com um trabalho realizado Pelos demais presidentes Também anteriores E a gente vem fazendo Algo muito bom O Acre Sem dúvida Já é reconhecido Em todo o cenário Do ciclismo nacional Tchau E aí Música